E como é que você, você, aí, vamos lá, você tinha a tua parada que era voltada pra maquiagem, né? Isso, no Instagram. Produção, né? Produção feminina e tudo. E aí você, começou a pandemia, você começou a, pô, vou dar um, tentar mudar o foco. Você ainda continua fazendo a parte de maquiagem? Não, hoje em dia, eu não tenho tempo, aliás, nunca tive, na verdade, mas hoje, vídeo de maquiagem já, acho que tá muito banalizado, todo mundo faz, tudo mais. Então, assim, e dá muito trabalho também. E hoje em dia eu quase não, basicamente não faço mais vídeozinho de maquiagem, já passou. Na época da pandemia eu ainda cheguei a fazer, porque eu tinha mais tempo, você tem que, além de você maquiar e fazer os efeitos que tem do aplicativo, dá um trabalho nessa edição toda do vídeo. Então, hoje eu não faço mais. Mas é mais voltado, no Instagram eu uso mais, ele é mais voltado mesmo pra me conectar com o público local, pra divulgar o comércio local, que até eu tô andando meia parada assim, mas agora que eu tô voltando a engajar mais, postar mais conteúdo. E pra falar de temas que eu gosto e que é política, comércio local, gastronomia, eu amo falar de gastronomia no meu Instagram, viagens. Então, assim, eu uso muito do meu Instagram mesmo um que se chama hoje Lifestyle, né, que é estilo de vida. Eu uso mais ele mesmo como meu blog pessoal, do meu dia a dia. Eu gosto muito também de falar sobre mulheres e carreira, mulheres na carreira, no caso, como que é o meu dia a dia na minha vida profissional. Eu gosto muito de mostrar a realidade, o cansaço, eu acordando cinco e pouca da manhã, seis horas da manhã pra treinar, o meu dia inteiro, a correria que é, o meu Instagram é bem real mesmo, sabe? E o dia que eu não tô afim de postar nada, eu posto nada. Fico lá em off, posto só uma frasezinha motivacional e fico em off o dia todo. Porque eu acho que a rede social, ela tá muito fake, então as pessoas estão tendo essa extrema necessidade de estar postando às vezes ali o que não é, o que acontece. Então, eu não é muito minha praia. Eu posto mesmo e faço aquilo que eu gosto e que eu tô afim. Entendi. Pô, maneiro isso, né? Te dá uma liberdade, né? Seria exatamente isso, mais ou menos. Entendeu?